Música Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, hoje aqui eu venho trazer pra vocês Uma novidade que pra muitas, pra algumas pessoas que não sabem Vai ser bem, bem favorável digamos Favorável eu falo porque vai ser da hora Que é um jogo que eu vou falar pra vocês hoje Um jogo gratuito que eu conheci recentemente Eu conheci hoje esse jogo através de um amigo Que é o jogo Aftermath Eu não sei se alguns de vocês conhecem ou outros não Acho que muitos não conhecem esse jogo Que é um jogo gratuito no PC Então pra quem gosta de jogar no PC, curte o jogo no PC e tal Joga, é uma boa opção galera Porque esse jogo além dele ser da hora Eu joguei um pouquinho aqui, além dele ser da hora Ele é totalmente gratuito Que é um jogo, que é o jogo After, acho que é Romance Aftermath No caso o nome dele mesmo é Aftermath Que é um jogo com basicamente É um jogo que se baseia de sobrevivência no Apocalipse Zumbi Tá, então você tem que sobreviver no Apocalipse Zumbi Aí tem lá os acampamentos, você tem que sobreviver, tem os itens Tem comida, tem armas que você vai adquirindo Ao tempo que você vai jogando no jogo É, facas, roupas, skins, mochilas Cara, o jogo top mano, jogo da hora Tipo assim, naquela pegada assim meio de H1Z1 pra quem conhece Mas é de sobrevivência zumbi mesmo O jogo tem um gráfico bem da hora Dependendo do seu PC ele vai rodar até no gráfico É, no máximo ou até mesmo no Ultra No meu PC eu tô rodando ele no médio mesmo Mas eu não tentei rodar ele no alto Pra ver se roda de boa e tal Que é o jogo Aftermath, beleza? Eu vou mostrar ele aqui pra vocês aqui galera Então galera, o jogo é esse daqui ó Romero's Aftermath Tá na versão 1.1.8 Aí vocês vai criar uma conta, tá? Pra quem não sabe como é que cria uma conta Vocês vão ter que vir aqui ó Registro no account Vocês vão entrar aqui quando vocês baixarem o jogo O jogo é 3.5 gigas E vai apertar accept, 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 accept Aí depois vai aparecer lá o Vai aparecer bem aqui nesse lugar O campo pra vocês se registrarem Vocês vão colocar o e-mail E-mail válido E uma senha pro jogo, beleza? Aí vocês vão usar pra logar, certo? Então aí é só logar Já tem aqui, beleza? Aí vai instalar o jogo Tá? No meu caso já tá instalado Aqui é só da Play Onde vocês vão ter que instalar Essa tela vai aparecendo aqui Pera aí Aí agora se eu esperar um pouco Que já vai abrir Tive que voltar a gravação de novo galera Porque quando eu inicio o jogo O Action para de gravar, beleza? Então tá aqui ó Já iniciei o jogo então E aqui ó O menu do jogo ó Tem aqui ó Sony Friends Seus amigos friends, né? E tá aqui ó Play Games Se caso vocês já entraram no jogo Aí tem aqui o seu personagem Né? O inicial Tá aqui o nome Meu nome do jogo TPGBR E é o seguinte Vamos dar play aqui ó Vocês buscam os servidores ó Vamos buscar um servidor aqui É... Eu vou ter que ligar o fone Porque eu esqueci de ligar o fone galera E vai dar retorno Quando sair o som do jogo na caixa aqui Só um segundinho mano Pronto Agora não vai ter esse problema aqui ó Ó Servidor acabou 80 pessoas 80 pessoas no servidor Na sala E tem 60 Então eu vou dar join aqui Vamos entrar Vou só mostrar pra vocês mesmo Como é que é o jogo assim Tá? Eu vou jogar ele Eu ainda não sei jogar Porque eu conheci o jogo hoje Achei ele da hora A pegada dele Só por ser de sobrevivência E de zumbi Eu já curti Porque eu curti mais o que é zumbi Ainda mais de sobrevivência Cara Tudo que é de zumbi Eu curto Onde é filme Jogo de zumbi Eu curto pra caramba Então eu não perdi a chance De poder tá baixando esse jogo Ainda mais de tá de graça Então por isso que eu tô repassando pra vocês Essa informação Que o jogo tá de graça Repassando isso pra vocês Essa dica no caso Informação assim Não é uma Tipo Um lançamento Assim pra falar a informação Mas sei lá Serviu também Beleza? O load desse jogo demora um pouco Pra carregar Então esse jogo você Tem que sobreviver Tem as armas Tem facas Várias coisas E eu ainda tenho que Só aprender a jogar Galera Eu vou jogar ele Em tempo Pra ver como é que ele é Como é que funciona basicamente E vou Pretender trazer Vídeos dele Aqui no canal Seja gameplays Ou seja séries Séries não Séries né No caso Uma série do jogo Tipo Jogando Fazendo várias coisas Isso vai depender De vocês também Então esse primeiro vídeo Serve pra vocês Me falarem Se vocês querem Ou vocês acham bacana Deu trazer uma série Desse jogo Pro canal Beleza? Então comenta embaixo E também avalia o vídeo Que eu quero ver O feedback de vocês Load zumbi Ragdoll Vai cara Nossa que load lerdo Aí ó Pronto Carregou Entra meio dando Um lagzinho Pera aí Que tá Tá renderizado Quando entra Dá essa travinha mesmo Mas quando eu testei aqui Não tava trava não Eu parou de travar Tá vendo? Ó Aí no caso Aqui ó Você anda Esse mouse fica na frente Porque eu acho que bugou Ou pode ser porque Eu tô gravando também Gravando tá rodando A 30 fps aqui Tá Aqui ó Corre aqui no Abaixo do tab Aí ali tem os jogadores Ó Ali do lado esquerdo Vocês reparam Deixa eu tentar tirar Esse negócio da frente Pera aí Aqui ó Tem vários inventários Inventário de itens Tá vendo? Tem um faco e tal E tem esse inventário aqui Que é o friends Onde vocês vêem seus amigos E ali do lado esquerdo Vocês reparam Que tem um chat Que a galera vai se comunicando E eu percebi Que esse jogo Ele não é muito conhecido aqui Muito assim digamos Tem mais É gringo que joga Vocês reparam Que só tem comentário De gringo Eu tô no servidor De gringo aqui ó Tem gringo no servidor Aí eu pego a faca aqui Que eu já sei onde pega No 2 ó Tá vendo a faca aqui ó O jogo Só de vocês verem A pegada dele Vocês já devem Bater o olho E ver que o jogo Tá bacana É um jogo bacana Ó Achei uma mochila aqui Pega não é? Isso cara Opa Pegou uma mochila Que provavelmente Deve conter itens Certo? Então tá aqui galera O jogo Eu não vou jogar Porque eu pretendo Trazer vídeos dele Aí pro canal Então essa Eu entrei no jogo mesmo Só pra vocês verem Como é que é o jogo Tá dando uma travinha estranha aqui Eu acho que é porque Tá gravando Não sei Mas quando eu testei aqui Antes de gravar Só testei mesmo Não tava essa travinha chata Mas qualquer coisa Vocês podem ver É... As configurações aqui no ESC Ó Vocês configura e tal Ixi Tá rodando LOL ainda mano Meu Deus Eu tenho que ver O que tá acontecendo Porque não tava travando assim Beleza? Então é o seguinte galera Eu vou deixar os requisitos Os requisitos pra rodar o jogo Aqui na descrição do vídeo Tá? Porque eu não sei E vocês dão uma olhada E... E... E ver se vai rodar no seu PC Beleza galera? Então galera Agora aqui vocês vêem Que eu tô na Steam Tá aqui ó Aftermatch Vocês vão... Vai na loja da Steam E vai escrever Aftermatch Beleza? Pera aí que eu esqueci Como é que escreve o nome do jogo aí? Que mico cara Esqueci o nome do jogo Aqui ó Romero's Aftermatch É gratuito para jogar Tá vendo? Pra vocês verem que é gratuito mesmo Aí aqui vocês acompanham o trailer ó Do jogo Pra vocês verem como é que é o jogo ó Aí Ó o jogo Ele é de mundo aberto também E é muito divertido Cara Vou jogar esse jogo pra caramba Vou ver como é que ele funciona E eu vou trazer mais isso pra vocês Beleza? Então galera Basicamente era isso Que eu queria trazer pra vocês hoje Essa dica aí Então baixa esse jogo Quem tem aí É o É Quem tem o Quem tem Quem tem Steam no caso Nossa Gostei de falar Baixa o jogo que vale a pena E se não gostar também Exclui Não custa nada Porque é grátis E é isso galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Like no vídeo embaixo se gostou Compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação Vídeos novos sujiz Me segue embaixo nas redes sociais Snapchat, Twitter Instagram Tá tudo embaixo Me segue lá E também se inscreve no canal Se você não é inscrito Pra vocês não perderem a informação E ativa o sininho também Se você estiver pelo celular Beleza? Então é isso então galera Valeu a todos e Fui! Tchau!